O Nema, ele sempre precisou de alguém pra tá dando o suporte. O pessoal pensa que o Nema, ele anda 24 horas na cachaça, mas não é não, né? Mas não, é não. Agora mesmo ele tá bom. Tô bonzinho, é difícil eu beber, tô indo pra igreja. Por isso que a gente tá mudando o conteúdo dele, não tirando totalmente a cachaça dele. A cachaça tem diminuído um pouco também. A gente tá levando mais os vídeos dele pra canete. Beber todo dia é fulada. Pronto, um conselho do Nema Brasil, olhando pra lá, pra quem bebe todo dia. Qual o conselho que tu daria? Eu? Pra quem bebe todo dia. É, eu dou conselho assim, que bebe todo dia. Eu faço assim, que o cara lá, todo dia eu diga assim, não rapaz. Eu dou conselho pro meu infã, que bebe pouco. Não quiser beber pouco, pode arrochar o cinto.